Música Oi meus amores, olha que olho lindo preto que eu vou trazer pra vocês hoje Eu achei que ia ser bem legal trazer pro canal um olho preto Sendo que todo mundo procura um olho preto, né? Então assim, quanto mais opções a gente tiver, a gente vai tentando ver qual que a gente se adapta melhor E eu achei que eu deveria trazer um olho preto pra vocês Então, se quiserem entender, é só continuar assistindo o vídeo Então meninas, eu já preparei a minha pele com a base da Natura, essa líquida Tá? Passei um pozinho pra selar Fiz a sobrancelha hoje com a sombra da Colos Ela tem numeração, mas eu não sei qual é a numeração dela Eu posso ver depois qual é a numeração Vou deixar pra vocês Mas é a marrom da Colos Sabe? Tá? Então eu queria passar pra vocês a experiência que eu tenho de fazer olho preto Que é pouquíssima experiência de fazer olho preto Mas a gente vê olho preto em outras pessoas, em famosas A gente diz assim, ai, nunca vou conseguir fazer um olho preto igual dela Então assim, eu queria mostrar pra vocês que dá pra fazer um olho preto parecido com o delas Não digo igual, mas parecido Então a gente vai começar assim, ó, meninas A gente vai passar uma sombra bem clarinha, gente, a sobrancelha Tá? Ó, eu vou passar essa aqui, ó Que é a areia do quarteto moderno Da Avon A gente passa bem rente a sobrancelha Aí o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar um lápis de olho Um lápis preto de olho O mais macio que vocês tiverem No meu caso, eu gosto muito do Mega Impacto Tá? Vocês sabem que eu adoro esse lápis Ó, ele é um lápis preto Mega Impacto é um lápis de gel Então eu vou usar ele, tá? Porque eu acho que ele é o mais macio que eu tenho no momento Tá? Então a gente vai fazer o seguinte A gente vai passar ele em toda a pálpebra Ó, tá? Ó, toda a pálpebra a gente passa Tá? Tá vendo? Assim, mas é porque agora vai vir o truquezinho do olho preto A gente vai pegar Um pincelzinho Com a cerda curta Mais firme Tá? Assim Então eu testei esse olho preto no fim de semana E dá certo, tá? Gurias, fica bem bonito O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse pincelzinho Da cerda curtinha E durinha Tá? E vai começar a esfumar Esse olho preto Não esfuma pra baixo Pra cima Tá? Esfuma dando batidinhas pra baixo Assim, ó Ó Pra baixo, tá? Ó É isso que a gente vai fazer Aqui do lado Também Tu vai puxando Esse teu lápis de olho Pra baixo Ó É isso que a gente vai fazer, tá meninas? Aí depois Tu pode fazer Que ele vai e vem Ó Esfumando ele Tá? Ó Até a gente marcar bem côncavo Olha a diferença De um que eu só coloquei E o outro que eu já tô preparando Ó Agora A gente vai pegar Uma sombra marrom Que eu vou pegar Essa minha Da Colos Tá? Essa aqui Com um pincelzinho Fofinho Ó Tá? Vou dar batidinhas Aqui Ó Tá? E vou Esfumar Esse preto Ó Esfuma Bem esfumadinho Esse preto Tá, gurias? Bem esfumado Ó Esse lápis preto Na verdade A gente tá esfumando Com a sombra marrom Olha a diferença Já de um olho Esfumadinho Pro outro Não, né? Então assim Ó O pulo Do gato No olho Preto É A base Um lápis De olho Tá? Esse acabamento Aqui Ó Ele tem que ficar Per Feito Perfeito O acabamento Que tu vai dar Com a sombra Marrom Esfumando Esse lápis Preto Ó É isso aqui Que tu vai fazer Deixa eu esfumar Bem esfumadinho Com a marrom A gente vai pegar Um pincelzinho Tá? Da cerdinha Mais curtinha Mais também Firme E vai pegar Uma sombra Preta A minha Que eu tô usando Deixa eu mostrar Pra vocês Ela é da Vult Tá? Ela é uma sombra Super preta Ó Tá? Aí Eu vou pegar A sombrinha Preta Aqui E eu vou Depositar Essa sombra Preta Só Na pálpebra Móvel Não coloco Lá em cima Onde eu já esfumei Lá o meu trabalho Já tá pronto Tá? Então aqui ó A gente vai pegar Só Na pálpebra Móvel E vai colocando A sombra Preta É isso que a gente Vai fazer Tá? Ó Dá uma olhadinha Ver se vocês conseguem Enxergar Que ficou O preto Bem pretinho Aonde eu coloquei A sombra E ali onde eu já Esfumei Dá o degradê Do preto Mais clarinho Tá? Tá? Volta Com o pincelzinho De esfumar Aí Pega um pouquinho Do marrom Bem pouquinho Tá? E esfuma De novo Pra quebrar Um pouco Aquela Sombra Que tu colocou Ó Tá? Rentezinho Aqui onde tu colocou Na Que tu colocou Só na tua pálpebra Móvel Daí tu coloca Ó E dá uma esfumadinha Olha só Bem pretinho Daí vai ficando Fraco O pretinho E o marronzinho Que tu esfumou Olha que lindo Que fica Tá? Aí bem pouquinho Mal encosta Mal encosta No marrom Tu não quer fazer Tu quer só esfumar Olha assim ó Encostou No marrom Ó Fica bem pouquinho Marrom no pincel Aí tu vai Ali no Na parte do Da pálpebra Móvel Ó E dá uma leve Esfumadinha Onde tu colocou A sombra Preta Tá? Aí vocês Vem com a sombra Preta Novamente O truque Tudo é a sombra Preta Meninas Todo o truque É a sombra Preta Vem com a sombra Preta De novo E coloca Mais um pouquinho De sombra Preta Só que agora Vocês vão colocar Só Rente Os cílios Tá? Não vão lá em cima Porque lá em cima Vocês já deram Já fizeram Já esfumaram Já consertaram Tá? Ó Só que O truque O truque Tudinho É a sombra É colocando A sombra Preta E Consertando Tá? Coloca a sombra Preta E vai Consertando Tá? Então agora O nosso último Sombra preta foi Bem rente aos cílios Tá? Com esse pincelzinho Que vocês estão depositando A sombra preta Ali no Na pálpebra Vocês vão pegar Aqui ó Rente ao cantinho Do olho Tá? Não precisa Colocar mais sombra Tá? Mas é só Pra fazer Aqui ó A gente vai pegar O lápis preto O Mega Impact Que eu gosto E a gente vai passar Rente A raiz dos cílios Tá? Bem rente A raiz dos cílios Ó Tá? Todo Toda a raiz E por dentro Também Na linha da água Tá? Vocês sabem Que eu gosto muito De passar o lápis Preto por dentro Né? Vocês sabem disso Então Eu vou levantar Um pouquinho aqui E vou passar O meu lápis preto Dentro do Aqui dentro Também O nosso olho preto Ele é construído Aos poucos Eu não vou tacar Uma sombra preta Aqui E querer que o meu olho Fique preto Esse preto bonito Que a gente vê A gente vai fazendo Ele em camadinha Tá? Olha bem Dá pra ver Bem a camadinha Né? Ó Tá? A gente foi Tacando-lhe Sombra preta E aqui em cima Já tava esfumadinho Com marrom Né? O nosso lápis A nossa base É o nosso lápis Tá? O lápis preto Eu vou Da Mega Impacto Eu vou passar Bem rente A raiz Aqui Tá? Ó Mas não é pra delinear É só Bem rente A raiz Aqui Ó Dos cílios Tá? Pra ajudar Ele a ficar Mais pretinho Ó Bem rente A raiz Aí pra tirar Esse brilho Do lápis Eu molho Um pouquinho O pincel Na sombra preta E coloco Sombra preta Aqui pra ele Ficar opaco Tá? Ó Pego lá O pincel Fofinho Com a serda Curta Coloca ele Na sombra preta Só que eu quero Que vocês coloquem Vocês não vão Colocar assim Ó, gurias Deitado Na sombra preta Tá? Vocês vão colocar Assim, ó Em pé Ó Encosta na sombra Preta E Vem aqui E dá o acabamento Nesse lápis Preto Que a gente Colocou Embaixo Tá? Olha que lindo Que tá ficando Nosso olho preto O outro lado Também, ó Colocou Na sombra Preta E vem Esfumando O truque maior Do olho preto É tá toda hora Na sombra preta Tá? Toda hora A gente tem que tá Na sombra preta Então Esse aqui É o nosso O nosso olho preto Tá, meninas? É isso aqui O nosso olho preto É só isso Ó Tá? Um pouco de rímel Só um pouco Tá, gurias? Eu não vou passar Bem passadinho Porque eu vou colocar Cílios postiços Pra vocês verem Meninas Passei um pouquinho De rímel Tá? E eu vou colocar Um cílios postiços Porque eu acho Que o olho preto Ele precisa De um cílios postiços Tá? Porque a gente tá Com o olho Tudo pretinho A gente não consegue Dar destaque Pros cílios Então eu acho Que a gente tem Que botar Um cílios postiços Tá? Enquanto O meu cílios Tá secando Ali com a colinha A gente vai passar Eu vou passar O iluminador Da Da Vult Ó Tá? Passa aqui Lindo ficou Nesse olho, né? Ó Passa um pouquinho aqui Olha que bonito Bem iluminado Tá? Ó Consegue ver Bem iluminado Aqui Depois O outro Mais uma ronzinha Eu gosto de passar Aqui, ó Pra dar uma Marcadinha Tá? E já deu tempo De secar Os nossos cílios Pra finalizar Eu escolhi O batom Caputino Da nova coleção Tá? Porque eu acho Que o olho Tá bem pretão Eu acho Que o caputino Vai ficar bem legal Tá? Nada impede De vocês Colocarem Qualquer outra Cor de batom Mas eu Prefiro Um nudezinho Porque o olho Tá bem marcado Tem cílios Fustiço Então eu prefiro O nude E ficou assim Tá? Com esse batom Lindo Com o olho Pretinho Que eu queria Trazer pra vocês Tá? Se gostarem Dê um like No vídeo Inscrevam-se No canal Pra ficar Dentro dos Próximos Vídeos Tá? Eu espero Que eu tenha Ajudado Muito Muito Mesmo Porque muito Eu procurei Quando eu queria Fazer o olho Preto Muito Eu procurei Muito Tutorial Eu procurei Pra saber Como que dava Esse efeito De camadinha Assim Não era só Como se tivesse Tacado uma sombra Preta E achava Que o olho Tava preto Né? Espero que tenha Ajudado Meninas Vocês E Até o próximo Vídeo